Fala rapaziada, tranquila que é o Henrique com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Seguinte rapaziada, antes do vídeo começar, mano, queria pedir a sua inscrição aqui no canal e o seu like nesse vídeo, beleza? Que mano, a meta desse ano é 20 mil e a gente já tá com quase 15, então mano, 20 mil esse ano vem, beleza? Então cara, bora lá pro vídeo de hoje. Como vocês estão vendo pelo título e pela thumb, eu vou jogar com os Gammas LF hoje. Eu fiz a postagem lá na comunidade e finalmente tô trazendo eles, mano. Eles são ranged na cor amarela, ou seja, eles são focados em Blast, pra quem não sabe, tá? E mano, eu vou usar eles nessa Android aqui, tá ligado? Com o Super 17, o 17 MVP e eles, tá? Eu botei Android 21 como buff de vida e um buff pro 17 e um buff pros Gammas, beleza? Então cara, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver se os Gammas aguentam o meta atual, tá ligado? Então cara, bora lá pras partidas. Bora lá rapaziada, primeira partidinha, cara, encontrei um cara jogando com os Gammas. Os Gammas não, olha o 17, tá ligado? Os Androids. Então cara, vamos ver, vamos começar com os Gammas aqui, ver o que a gente pode fazer. Eu quero tentar dar o Core Breaker, né mano? Mas é muito difícil, mas é muito difícil. Então cara, não garanto nada, tá ligado? Será que ele vai tirar o 17 azul daqui? Ih, se ele tirar o 17... Hum, mano, eu vou trazer... Ah, eu dropei o combo. Tá, beleza. Não tem problema, vamos lá cara, eu tô trazendo o 17 LF, né? O Super 17, porque... Toma. Tá, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, véi. Tá, beleza. Uh, outra esquivinha perfeita, mano. Vou fazer isso daqui e vou dar o Special Move, mano, caso ele chame o Celto, tá ligado? Ah, não vai matar, mano, que paia. Mas foi quase. Tá. Nossa, quase que eu dei o Over Tap, mano, foi muito sem querer isso, muito cagado. Tá. Beleza. Ih, mano, eles restauram a esquiva toda vez que eles dão um hit, que eles acertam um hit, tá ligado? Então isso é muito quebrado, mano. Toda vez que ele usa uma carta, né? Tá, beleza. Matamos o Cel. Vou recuperar a minha esquiva já. Beleza. Ah, ele erdei. Ah, deu certo ainda. Tá, recuperei a esquiva, tá vendo? Nossa, mano. Estão dando um daninho canalha aqui, viu? Ah, que droga. Pensei que ele ia cair no Single Tap. Tá, será que deu nóis aqui? Beleza, GG. Bora lá, rapaziada. Vamos dar mais uma partidinha, cara. Beleza, começamos bem. Mais uma partidinha, mano. Encontrei outro Androids. Mano, Androids tá impregnando o PVP. Tá, eu não vou arriscar usar esse Strike. Aí, tá vendo? Se eu usasse aquele Strike, eu ia tomar uma Ultimate na fuça, de graça, mano. Então, vamos fazer isso daqui. Tá. Vou pegar uma carta verde. Isso é bom, mas é muito óbvio pra ele, porque ele vai saber que eu tenho uma carta verde. Uh. Tá. Obrigado, amigão. É, sacou, hein, filho. Beleza, vambora. Tá, cara. Tô nulificando o cover, então... Eu já vou trazer os Gammas, tá, mano? Só um minuto. É porque, pô, ele tá com dois vermelhos, tá ligado? Então, pra mim, é muito complicado trazer os Gammas aqui, mano. Tá. Tiramos o Revive do Cell. Ótimo. Então, cara, com... Tipo, o meta hoje em dia tá muito vermelho. É Pan, Beast, Cell, Super 17. Então, mano, é difícil trazer um amarelo, tá ligado? É difícil, mano. Um amarelo que tanca esse meta é o Goku Wii, tá ligado? Mas, mano, eu não vou usar o Goku Wii na Androids e deixar os Gammas, tá ligado? Tá. Cara, que se dane. Toma, eu sei que ele vai pôr o Cell, mas não tem problema, não. O importante é matar alguém. O problema é que é o Cell, né? Que aí ele tem a explosão final. É, se matasse, né? Porque... Pode esquecer. Tá. Beleza. Ai, me lasquei bonito. Olha isso, mano. Ai, nossa senhora. Blast machuca, tá? O Blast do Super 17 machuca. Vocês viram, mano? Foi dois Blast, tirou 80% da minha vida. Meu Deus. Tá, beleza. Ele vai pegar a nullificação de cover de novo. Ai, que droga, mano. Cara, olha esse dano. Tá. Fazendo isso daqui. Beleza. Tum, 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 tum. Enchei o Nick Guard no meu 17, mas não mudou nada, não. Ai, ai. Ai, mano. Aqui eu me lasquei bonito. Hum, pior que os Gammas eram imunes a isso. Devia ter trocado pros Gammas, mano. Ai, na moral. Não queria perder meu Super 17. Tá. Ai, isso aqui eu esquivo, hein? Isso aqui eu esquivo, hein? A não ser que ele esperar de novo. Tá. Beleza. Hum... Uh, beleza, moleque. Graças a Deus. Tá, cara? Será que eu continuo com os Gammas aqui? Nossa, ele foi muito esperto, mano. Ele foi muito esperto. Aqui eu perdi o Cell, mano. O Cell não, os Gammas, mano. Aqui não tem o que fazer. Ainda vou ficar com um de vida em todos os meus outros bonecos. Ah, eu podia ter dado Strike. Uh, direto? Nossa. Vem a Super 17. Tá, mano. Calma. Calma que ainda não está tudo perdido. Tá. Beleza. Tá. Calmou, mano. Calm down. Calm down, calm down. Eu não sei... Eu não quero trazer os Gammas, mano. Mas eu vou. Eu vou. Eu não quero, mas eu vou pelo bem do vídeo. Tá. Pegamos o Core Breaker. Então, né? Tamo bem. Uh, ele não pegou a nullificação de cover, mano. Ainda bem que o cara não trouxe o 17, velho. Tá. Beleza. Uh, paizão. Aqui você já perdeu alguém. Eu acho. Ou não, né? Não, eu acho que ele não vai perder, mas ele vai colocar o céu, tá ligado? Vamos ver. É, sabia. Mano, se bobear o céu dele nem morre nessa Ultimate do 17, vocês querem saber. Fica vendo. Jogo bom. Vocês estão vendo, mano? O porquê que esse jogo é esquisito às vezes? Porque eu poderia ter esquivado muito fácil ali, mano. Só que o jogo simplesmente falou não. Tá ligado? Tá. Eu prefiro perder o Super 17 do que o 17 LF, mano. Não vou mentir, não. Ah, quer dizer, os dois LF. Não é, mas vocês entenderam. Por conta das duas esquivas. Tá. Beleza. Tá vendo? Beleza. Não tem problema, mano. Não tem problema, porque se para, é isso mesmo que eu queria, tá ligado? Porque aí eu... Eu gasto o Core Breaker. Não que eu vá sobreviver o suficiente pra usar o Core Breaker, mas, né? Ah, mano. Ele caiu no Single Tap, velho. Tá. Ele não caiu no Single Tap uma vez sequer. Ah, olha isso, mano. Esse jogo... Esse jogo é... É a mais, né, velho? Tá. Calma. Eu usei o Core Breaker e restaurei a minha esquiva. Mano, essa daqui tá boa. Eu vou apostar ela mesmo se eu perder. Porque essa daqui ficou boa. Tá. Beleza. Eu vou direto, mano. Ah! Ele tinha meia ability ainda. GG, mano. Ah, eu não vou ver LF, mano. Mas GG... Cara, se eu soubesse que ele tivesse ultimate, eu não tinha ido de blast direto. Nossa! Bora lá, pessoal. Mais uma partidinha, cara. Vou direto. É. Bora lá, cara. Mais uma partidinha. Mais um time insuportável desses. Jiren, Goku e Gohan Ultra, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra. É uma Universal Epic com o Gohan de líder, basicamente. Tá ligado? Então... Nossa Senhora! Ai, que daninho. Tá, cara. Vamos ser chato, então. Cara, eu vou pôr uma partida no final do vídeo pra vocês. Jogando contra um BR, pra vocês verem que a comunidade brasileira, nesse jogo, o cara deu forfeit, mano. Por quê? Mano, eu vou pôr no final. Eu joguei contra um cara BR e vou mostrar pra vocês o quão sujo um brasileiro pode ser nesse jogo, tá? Que eu perdi, literalmente, porque o cara tava lagando a partida, mano. Eu vou pôr pra vocês depois, mas eu não entendi porque esse cara deu forfeit, mano. Só sei que os gamas dão um bom dano no direm dele. Vou explanar o brasileiro safado, você vai ver só. Bora lá, rapaziada. Mais uma, cara. Encontrei uma Moves com o Beast 1.0. É... Beast 2.0. E o GB. Tá, deixa eu fazer isso daqui. Sabia, mano. Sabia. Beleza. Nossa, que dano do Super 17, viu? Que dano. Tá, bem que ele podia usar um Blast em mim, né, mano? Não que ia adiantar muito, porque ele tem um Niki Gauge, mas... Ah, e era pra ter pego. Era pra ter pego. Por que que não pegou? Tá, beleza. Tá, beleza. Ótimo. Tá. Ah, ele não caiu no single tap, véi. É, ele vai ficar esperando, mano. Tá. Beleza. Deixa eu fazer isso daqui. Porque eu vou usar o Special Move nele. Tudo bem se ele trouxer o bicho vermelho. Não tem problema. Caramba, droppou o combo, sério? Então tá bom. Ah, e era pra ter matado, véi. Tá. Ele quer transformar o bicho vermelho, mano. Eu tô ligado. Tá, eu preciso ganhar esse daqui, véi. Ai, não! 929! Oh, meu Deus! Nossa. E aí, ele trouxe o... Ai, mano. Eu jurei que ele ia usar Strike. Ele usou Blast. Tá. Calm down. É. Olha o dano desse bicho azul, mano. Tá. Beleza. Uh! Vou dropar o combo. Isso foi sem querer. Mas deu certo. GG. Ah, não! Encha o Nick Gauge. Encha o Nick Gauge. Antes da transformação. Encha o Nick Gauge, por favor. Tá. Mais um. Beleza. Muito obrigado por ser Blast. Beleza, mano. Ele não vai conseguir se transformar por um tempinho. Então, ótimo. Ele não vai conseguir dar ult também. Ai. Isso aqui eu acho que ele não consegue mais usar Strike não, mano. Sabia. Tá. Venha Super 17. Beleza, moleque. Cara, eu já vou... Eu vou tentar trazer os gamas pra matar o bicho vermelho, tá ligado? Mas eu não sei se dá, cara. Mas ele... Mano, eles deram um daninho legal aqui nos personagens que eles usaram, mano. O GB, o bicho azul, tá ligado? Beleza, mano. Matamos o bicho azul. Agora tem que tomar cuidado com o vermelho, né, mano? Tem que tomar cuidado com o vermelhito. O vermelhito é o perigoso. É, ó. Ai, matou meus gamas. Quer ver? Esse jogo é sujo, mano. Esse jogo é sujo. E não comprou o ultimate ainda. Nossa, mano. Meu Deus. Tá bom. Deu GG, será? Imagina, mano. Eu usei o ultimate assim que ela comprou. Não sei se deu GG, não, mano. Deu GG, moleque. Que boa. Bora lá, rapaziada. Se pá, a última partidinha, o cara jogando com o Goku e a Ardrate, mano. Nossa, que GG, mano. Que legal, velho. Goku e a Ardrate é bala, tá? Tá. Ó, ó, ele usando teletransporte. Quer ver? Ó, mano. Que divertido, velho. Que divertido, mano. Pô, esse personagem é muito bom, mano. Se ele ganhar a Zenkai, seria maravilhoso. Ah, beleza. Uh. Tá. Beleza. Porra, mano. Que saudade do Goku e a Ardrate, velho. Muito da hora. Muito da hora, mano. Legal, o cara tá jogando com ele, velho. Não vou mentir, não. Nossa. Tá. Vamos focar aqui, mano. Aqui, né? Ai. Tá. Calm down. Tá. Ah, eu esqueço. Beleza, moleque. Oh, mano. Esse cara é gente fina, mano. Esse cara é gente fina pra estar jogando. Com o Goku e a Ardrate, tá ligado? Que legal, mano. Tá. Beleza. Será que ele vai transformar? Ah, era pra eu ter esquivado. Tá, mano. Vamos ver o que esse cara vai fazer? Vamos lá, jogador de Goku e a Ardrate. Oh, mano. Eu não sei porque ele tá jogando com o Goku e a Ardrate. Eu não sei se é pra... Eu vou fazer isso aqui, mano. Só pra ele não pegar combo em mim, tá ligado? Eu não sei se é... Mano, obviamente é pra se divertir, tá ligado? Porque o Goku e a Ardrate é horrível. Mas, mano. Se ele ganhar a Zenkai... A ideia do personagem é muito boa, né, velho? Um teletransporte, pô. Porra, que foda. Tá. Beleza. Mano, se pá, algum dia eu vou fazer uma showcase do Goku e a Ardrate, velho. Eu gosto dele. Algum dia, algum dia. Tá, cara. Tiramos a Endurecer do Gohan. E eu fiz tudo isso pra ele não pegar combo em mim, né? Pelo amor de Deus. Se ele pega um combo em mim, mano... Tá. O single tap foi, né? É, era pra ter ido. Tá, beleza. Cara, eu vou dropar o combo. Beleza. Obrigado, eu acho. Tá. Ah, eu ia apertar a carta... É verdade. O Beast destrói a carta verde. Eu sempre esqueço, mano. Tá, cara. Vamos ver. Eu não queria perder os Gammas agora, tá ligado? Eu queria... Fazer alguma coisa com eles. Vai lá. Será que ele vai fazer a mesma cagada de transformar antes da... Não. Ah, ele se transformou. De encher meu Unique Gauge antes de transformar, tá ligado? Seria bom, mano. Mas não. Beleza. Tá. Obviamente esse Special Move não me mata. Não tem problema nenhum. Pode ir lá. Encheu meu Unique Gauge. Muito obrigado, chefia. E eu tenho duas Esquivas. Esquivo. Esquivo. Tá. Beleza, moleque. Vem a Gammas. Vambora, mano. É agora. A hora de dar um combo 99 nele. Vambora. 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 É, mano. O daninho dele está aceitável, velho. Não está ruim, não. Tá. Beleza. Vamos fazer isso daqui. Aqui. Ah, Gama 2. Gama 2. Não veio. Tá, vou direto. Beleza, moleque. Ganhamos, cara. Não, não. Calma. Eu não vou falar que a gente ganhou, porque, né? Dá azar. Mas as chances são altas. Tá. Beleza. A gente vai recuperar a Esquiva de novo. Tá, mano. Será que mata? 300 mil? Será que o Gama 1 tanca matar o bicho? Com 300 mil? Vamos ver. GG, moleque. Caralho, mano. Essa partida foi boa. Eu gostei, mano. Foi divertida. Foi divertida. Bora lá, rapaziada. Mais uma, mano. Essa partida demorou muito para começar. Mas sabe o que é muito mesmo? Puxa, acertamos ainda. As ideias. Tipo, mais muito, mano. Ah. Que cara canalha, velho. Tá. Beleza, mano. Bem que ele podia usar um... É. Usa um Blast aí, ô, paizão. Tá. Calma. Tá. Ih, tá lagando. Ih, tá lagando. Não vai, não. Tá, mano. Já que eu trago os Gammas, porque, né, a partida aqui tá feia, mano. Tá feia a situação pra nós aqui. Nossa. Mano, vocês tão vendo isso? Tá. Beleza. Tá bom, mano. Deixa eu chamar os Gammas já. Toma. Dropei o Combo sem querer. Dropei o Combo de novo, mas dessa vez foi por querer. Tá, cara. Deixa eu usar aqui. Faz algum... Ah, ele não fez nada. Se não, usava o Special Move do Gamma. Mano, olha esse cara jogando, velho. Olha esse cara jogando. Tá. Ah. Tá com a notificação de cover aí. Olha esse maluco jogando, meus amigos. Tá, mano. Hum, vai fazer isso já? Tá bom. Eu acho que o meu Super 17 não morre. Só... Só acho, só. Tipo assim, só... Achando, tá ligado? Beleza. É, meu amigo. Mas, cara, esse maluco... Olha... Olha o... Mano, olha o delay pra... Nossa, olha isso. Nem ele tá acreditando no lag que essa partida tá, velho. Beleza, matamos o 17 dele. Tá, beleza, mano. Nem ele tá crendo no lag que essa partida tá, mano. Olha isso, cara. Meu Deus. Oh my God. Ah, é claro que ele tem a droga da carta verde, né, mano? Ai. Hum, pior que se ele trazer o Goku e eu tô na roça, viu? Tá. Beleza. Eu não quero deixar os gamas tomarem muito dano, mano. Por conta que é os gamas, tá ligado? Ó. Nossa. Olha... Mano. Ah, esse jogo. Eu amo esse jogo, mano. Demorou três anos pra partida começar. E pra quando começar, ela ser ruim. E o cara é BR ainda, tá? Vocês viram aí que o cara ainda é BR, mano. Então... Sujeira. Isso aí se chama sujeira, tá? Nossa, mano. Meu Deus do céu. O cara é BR fazendo um... E lagando desse jeito, tá ligado? Isso que é foda, mano. Tá, não tem problema. Vai lá. Tá bom. Beleza, mano. Olha esse cara jogando, velho. Olha esse cara jogando. Tá. Beleza, mano. Eu não tô nem aí pra showcase, né? Eu não tô nem aí pra cá. 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 Eu não tô nem aí pra cá.